Salut à tous! Tá na hora de você parar de fazer estes erros em francês. São erros de pronúncia, mas erros de escrita também. Porque vira e mexe, eu recebo mensagens com algumas palavras erradas e eu sei que isso é um problema de audição e, portanto, de escrita também, porque você não consegue conectar o som escrito com o som dito. O primeiro deles é confundir essas três palavras. Talvez para você tenha ficado meio parecido, principalmente se eu falar rápido. Dá uma olhada. Message, massage, mensonge. A mais diferente dessas é, óbvio, a terceira palavra. Mensonge, que tem duas vezes um som anasalado, sendo que o primeiro som é diferente do segundo. Mensonge. Para você fazer esse som corretamente, lembre que o primeiro som que se escreve M-E-N-M-E-N-A, a gente faz com a boca de batata quente. Imagina que você está com a batatinha quente dentro da boca, você não quer queimar o céu da boca e você fala MÃO, MÃO. Você precisa abrir esse espaço dentro da sua boca. Abrir esse espaço baixando a sua língua e subindo o céu da boca. Se você acha isso meio difícil de entender, imagina, por exemplo, também, se você estivesse fazendo uma bolha de chiclete, mas para dentro da sua boca, você abriria esse espaço. MÃO, SON, J. Mensonge, que significa uma mentira. Te me raconta mensonge lá. Te me raconta mensonge lá. Perfeito, vamos à segunda palavra. Massage. Massage é uma coisa deliciosa, que inclusive a palavra em português é bem parecida. Massagem, massage, massage. E aqui vai uma dica também. Normalmente as palavras em francês que terminam por age, muitas vezes terminam por agem em português. Então você já fica ligado, ligada nessa dica aí de francês que vai te ajudar pra caramba. Então a palavra massage, massage, nada mais é do que uma massagem. E duas vezes o mesmo som, a, o som bem aberto. Massage, massage. A próxima é a palavra message, message. Mais uma vez a gente vê aqui o final age, que em português vira agem. Então message significa mensagem. Message. E aqui a palavra em francês é até mais fácil do que em português, porque não tem o som anasalado. Vamos às três então novamente. Message, massage, mensonge. Vamos criar uma frase com as três pra você treinar? Fê-moi un massage parce que j'ai reçu un message avec un grand mensonge. Uma frase que eu inventei agora mesmo. Fê-moi un massage car j'ai reçu un message avec un grand mensonge. Treine essa frase e escreva essa frase pra você lembrar da diferença entre essas três palavras. Agora, a diferença entre duas palavras. Joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux. Lembra de uma coisa. A letra Y em francês tem o som de dois Is. É como se fossem dois Is. O primeiro I, nesse caso, vai fazer a matemática das letras. Para tudo. Se você não sabe o que é a matemática das letras, procure no meu canal do YouTube. Vá assistir agora mesmo todos os meus vídeos que eu já fiz sobre esse assunto, porque você não vai conseguir seguir adiante sem conhecer o mistério da matemática das letras. Mas vamos lá. Então a gente tem a palavra joyeux e a palavra joyeux. Opa, Elisa, isso aí parece igual pra mim, mas não é. Então a primeira palavra, joyeux, é a palavra que a gente usa pra falar, por exemplo, Feliz Natal. A gente diz joyeux, Noël. Ou je suis joyeux, estou alegre. Joyeux significa alegre, Mas a gente também usa pra desejar coisas positivas pras pessoas em datas importantes. Por exemplo, também, joyeux aniversaire. Joyeux aniversaire. Feliz aniversário. Joyeux. Joyeux. Tá? Então lembra, esse Y, ele faz um som de I duas vezes. O primeiro vai fazer ua, ua, joa. E o segundo eu pronuncio, i, ua, joa, i, ua. Pronuncia assim, bem esticado comigo, porque isso vai te ajudar a melhorar a sua prática de pronúncia. Ju, ua, i, ua. E este som aqui no final, que a gente precisa trabalhar, é o som ua, que não existe em português. Para fazer esse som, você vai fazer a boca de o, e vai colocar a língua atrás dos dentes de baixo. Encostando mesmo nos dentes de baixo. Joyeux. Joyeux. Precisa encostar a pontinha da língua nos dentes de baixo enquanto você faz o som. Se você desencostar, vai virar a próxima palavra, que é joyeux. Joyeux. É exatamente a mesma boca, a diferença é a posição da minha língua dentro da boca. Joyeux significa alegre, joyeux é uma joia, joyeux, joyeux. Não qualquer joia, mas é uma pedra preciosa, uma joia. Joyeux, joyeux. Vamos ao nosso último treino de pronúncia de hoje. Mais três palavrinhas para você. As palavras musée, museau, muse. Também pode parecer para você que não tem muita diferença entre elas. Mas fazendo o som correto, você está falando três coisas diferentes. Vamos começar pela primeira. Musée. Com esse E, que é característico da língua portuguesa também. Musée, que significa um museu. Se escreve com dois Es no final, mas a pronúncia é muse. Lembra que para fazer a primeira sílaba, você precisa fazer o biquinho. Musée, não é musé, é musée, tá bom? Bom, a próxima, museau. Museau, aqui é com o som de O no final. Lembrando que EAU, sempre vai ter o som de O. Museau. O que é um museau? É um focinho de um bicho. Le museau d'un animal. O focinho do bicho. E isso é focinho sem linguagem informal. Porque tem uma outra palavra que a gente poderia dizer, que é gueule. Mas aqui eu não vou entrar nesse assunto. Museau. Museau, que é o focinho de um bicho. Então, museu, museau. E a gente tem muse, museu. Que eu praticamente vou cortar o som no S, como se fosse um Z. Museu, museu. E é uma musa. Il y a dans ce musée, une muse, avec un museau. Sei lá, uma frase inventada. Mas pra você treinar todas essas palavras. Agora me conta se você já conseguia perceber essa diferença entre essas palavras. E se você consegue criar uma frase com todas essas que a gente usou hoje. Escreve aqui embaixo nos comentários. Merci beaucoup. Deixa o seu curtir se você gostou desse vídeo. E é claro, compartilhe. Porque conhecimento é pra ser compartilhado. Merci beaucoup. Et à bientôt. Tchau, tchau.